Esta nova decisão da Comissão Europeia de adiar a discussão sobre as designadas sanções a Portugal integra-se num processo de chantagem e de pressão sobre o nosso país que se tem particularmente acentuado nos últimos meses, fundamentalmente com três objetivos. Por um lado, fazer reverter as medidas positivas para o povo e o país que têm sido tomadas nos últimos meses. Por outro lado, procurar recuperar a política do anterior governo do PSD e do CDS de agravamento da exploração e do agravamento do empobrecimento dos portugueses e, obviamente, também acompanhado isso num objetivo de mutilação da soberania nacional e de capacidade de decisão das instituições soberanas do nosso país. Não é, talvez, por isso de estranhar que o PSD e o CDS tenham regressado à sua posição original de acompanhar a Comissão Europeia contra o país, contra os portugueses, defendendo novamente as sanções com a justificação de que elas seriam sanções aplicadas ao atual governo. A verdade é que isto esconde por trás o acompanhamento, por parte do PSD e do CDS, desses objetivos da Comissão Europeia, dessa intenção de fazer regressar a política do anterior governo do PSD e do CDS e, portanto, na nossa perspectiva, aquilo que se coloca é a necessidade exatamente oposta a essa. É a necessidade de afirmar a soberania do Estado português, de afirmar a necessidade de decisão soberana das nossas instituições políticas relativamente ao caminho de progresso e desenvolvimento do país, rejeitando as chantagem e as pressões que são feitas, quer no conteúdo concreto, no quadro concreto da discussão sobre as sanções, quer, sobretudo, em relação ao enquadramento em que essas sanções estão previstas, nomeadamente o enquadramento que lhe é dado para o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade, o conjunto de tratados e de instrumentos e de mecanismos de condicionamento da nossa soberania e da nossa decisão política própria. É essa resposta firme e determinada em defesa da soberania nacional, do progresso e do desenvolvimento do país, dos direitos e das melhorias das condições de vida dos trabalhadores e do povo português que o PCP se coloca.